Música Quinta-feira o Na Balada está circulando por Curitiba, chegamos aqui na Itupava 205 no Alto da Glória porque inaugura hoje Premiere Sport Bar, fica ligado, vamos acompanhar um pouco o que está acontecendo lá dentro Na Balada, vai lá, Premiere Música Música Olha, chegamos agora aqui no Premiere Sport Bar, André, família, irmão, irmã, está todo mundo junto, montaram esse bar aqui hoje, né? Todo mundo está envolvido nesse empreendimento novo, a família Manweiler está aqui em Curitiba faz uns 6 anos, nós somos do Mato Grosso do Sul Então a gente veio para fazer um diferencial, o que não tem em Curitiba é uma casa de esporte Existe casa de futebol, uma casa mais focada em um esporte Nós não, nós queremos todos os esportes dentro da nossa casa e todo mundo é bem-vindo aqui em Curitiba Como a gente foi bem recebido aqui em Curitiba, a gente quer receber todo mundo muito bem nessa casa Então conta mais um pouquinho, porque nós estamos no Alto da Glória, como você falou Vai ter futebol, mas vai ter outros esportes também e a casa é temática, né? A casa é temática do esporte, a gente focou não só no esporte, como eu já disse, a gente quer todo mundo aqui dentro Mas é claro, nós estamos no país do futebol, ano de Copa do Mundo Temos toda a infraestrutura para atender vocês, tanto comida, bebida e a parte tecnológica, som, áudio, vídeo Aqui é o lugar para você ver a Copa, não tem outro Olha, nós conversamos um pouco hoje à tarde Inicialmente vai vir com o Happy Hour e logo logo essa região que é um pouco carente também vai ter almoço, né? Sim, a gente veio com uma proposta também diferente nessa do almoço Porque a gente está vendo que essa região é uma região muito comercial E o almoço que tem na região é um almoço mais caseiro, mais aquele, como eu posso dizer, um almoço mais simples A gente quer um almoço mais executivo, um almoço da pessoa que tem um paladar mais aguçado Por isso que a gente trouxe uma chefe de cozinha de renome internacional Fora ela, temos dois outros chefes de cozinha muito bons, muito bons mesmo O nosso cardápio vai ser bem diversificado E bem bom para atender o público de Curitiba, que é um público muito, muito exigente Vamos fazer o seguinte, André, vai estar circulando por Curitiba E de vez em quando vamos parar por aqui e mostrar o que está acontecendo Porque o Premier Sport Bar vai funcionar agora que inaugurou, de quando a quando De terça a domingo, à noite, a partir das 6 horas, até o último cliente E no buffet por quilo, daqui a 10 dias vamos começar a servir um buffet por quilo Que vai ser de segunda a sábado E sábado sem esquecer da nossa tradicionalista feijoada E claro que não dá para ter feijoada sem um chopp Chopp da Brahma, nosso parceiro Não tem como ser diferente de dar sucesso E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri